Depois da demolição do prédio que desabou lá em Taguatinga, hoje é dia de retirar os entulhos. Quem tá lá? Camila Andrade? Chega chegando. Como é que tá a situação aí no momento, minha amiga? Bom dia pra você. Muito bom dia pra você, pra todo mundo que acompanha o nosso Balanço Geral Manhã. Por enquanto, né, ainda é seis e meia da manhã, então a movimentação por aqui tá bem tranquila, pouco mais já desse horário. Mas ainda não recomeçou os trabalhos por aqui, a gente percebe que a área continua isolada. O maquinário que ontem tava aqui embaixo pra começar esse trabalho, já tá sobre todos os escombros desse prédio. Isso porque ontem o trabalho, apesar da chuva, começou por volta das oito e meia e conseguiu aí derrubar absolutamente todo esse prédio. A gente vê uma montanha realmente de escombros aqui no local. Essa era uma demolição que estava sendo aguardada já há vários dias. Foi uma solicitação da Defesa Civil, depois que eles notaram, logo após aquele desabamento parcial, em 6 de janeiro, que a estrutura continuou se movimentando, ou seja, havia o risco de um novo desabamento. Por isso, então, essa demolição, pra assegurar a segurança dos moradores aqui da região e principalmente comerciantes. Pra fazer essa demolição, uma empresa foi contratada pelo dono desse prédio, uma empresa especializada. E como a gente pôde perceber ontem e agora aqui nessas imagens, foram utilizadas várias máquinas. Isso porque não é possível usar explosivos numa região com tantos moradores. A gente percebe ali ao lado, Henrique Zuba, nosso repórter cinematográfico, vai mostrar que a principal preocupação era justamente com esse prédio, que acabou sendo danificado com esse desabamento lá no dia 6 de janeiro. Engenheiros contratados pelo proprietário desse prédio ao lado já fizeram o escoramento, reforçaram a estrutura. E ontem a preocupação principal era de que essa demolição não prejudicasse ainda mais essa estrutura. Inicialmente ele foi escorado por uma das máquinas. A gente percebe que há ali alguns danos, inclusive uma parede inteira acabou sendo aberta. O prédio está desocupado desde o dia 6 de janeiro e agora então deve passar por toda essa reforma para que ele consiga voltar a ser habitado. Ele não foi condenado pela defesa civil, mas vai precisar de todos esses reparos porque a gente sabe, né, o que aconteceu aqui foi realmente uma tragédia de grandes proporções. Por sorte, Nicole, não havia mais nenhuma família dentro desse prédio quando esse desabamento aconteceu. Eu volto com você. É, ainda bem, né, nós acompanhamos aí desde o início, quando parte do prédio desabou, né, Camila? A Camila estava ficando por lá desde então, conversou com moradores, conversando sempre com a defesa civil, com os bombeiros, acompanhando todo esse processo. Então, isso aí aconteceu ontem à tarde, essas imagens que nós estamos vendo, quando parte da estrutura foi demolida e dá aquela tristeza, né, dá aquela tristeza de pensar que tantas coisas estavam ali dentro, a vida de muitas pessoas. Eram documentos importantes, medicamentos, roupas, tudo que aquelas pessoas, aqueles moradores tinham e que não conseguiram levar nada, pegar nada. Tiveram que sair às pressas. E a gente vê, eu não vejo só um prédio sendo demolido, sabe, Camila? Eu vejo sonhos, eu vejo vidas que estavam ali dentro, toda a vida dessas pessoas que elas conseguiram conquistar. E foi tudo pro chão. Infelizmente, não conseguiram recuperar nada. É muito ruim. É triste de verdade ver essas cenas aí. Mas, como a Camila encerrou aqui as informações, o link dela, lembrando bem que ninguém se feriu. Então, isso alivia um pouquinho, né, a dor dessas famílias, dessas pessoas que estavam ali dentro.